Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe pra iluminaria assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe pra iluminaria assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Mas só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem ter sido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhado em querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe pra iluminaria assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe pra iluminaria assim Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Mas só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem ter sido Não olhar, não ver Vou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhado em querer Deixar sem ter sido Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Mas só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixar sem ter sido Não olhar, não ver Vou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhar em querer Vou mesmo é ter sexto sentido Sai distraído, espalhar em querer Deixar sem ter sido